A Eina É a gente pô Vocês estão atrás do ar condicionado. Vocês estão em cima? A gente tá na escada A gente tá na escada Tô ouvindo, tô ouvindo Os caras estão em cima Os caras estão em cima Aqui, ó Tá embaixo, né? Sou eu, Raul, sou eu, Raul Ela é eu, Raul Puta, matei o Gilson Não, não Vocês estão no meio agora A gente vai chegar aí Marcão, a gente tá no meio lá Na parte do meio, Marcão Sobe a escada aí, Marcão Ó, eu vou chegar aí, ó Não, atiraram Ele veio a descer atirando, pô Eu não sei o que eu Ó, eu tô aqui no meio aqui, ó Tô sem arma, ó Eu tô sem arma Eu tô sem arma aqui, ó Eu tô sem arma aqui, ó Valeu Peraí que eu vou chamar eles aqui Eu vou chamar eles aqui Vem aqui, ó Vem aqui comigo, rapaziada Aqui, ó Vem aqui comigo, ó Isso aí, lá fora Aqui aí, ó Tô na escada aqui, ó O Marco tá em cima aí, ó O Marco tá em cima Marcão Eu vou trazer o Marcão lá É eu que tô aqui, ó Eu que tô aqui, ó Marcão Vem aqui, ó Vem, Marcão Vem, Marcão Tô aqui, ó Vem aqui, Grigo Aqui, ó Vem, vem, vem Vem Aqui, ó Aqui, ó O Grigo e o Marco Não atira não, pô É Grigo e o Marco aqui, ó O Grigo e o Marco aqui, ó Tá aqui os meninos aí, ó Tá aí os meninos Não atira não Pera aí, Marcão É os meninos aí, pô Aí é o Grigo aí, ó Descendo Aí é o Grigo Não atira não, Grigo Ih, vou ter que desmultar todo mundo É isso aí, né Tá aí, ó Quem tava na escada Quem tava na escada Agora vamos jogar junto, pô Ó Eu vou trazer o Nilda ali Vamos subir O Nildo tá aí em cima O Nildo tá aí em cima É o Nildo, é o Nildo É o Nildo, é o Nildo É eu, né Esse é o adversário, Nildo Esse é o adversário Pode matar esse bicho aí Vai ficar aqui nem peixe Seu cuzão Vem aqui Tá te pensando de dar um sacadono Seu cuzão Se tu vir aqui no saco Eu vou te pegar com essa Não, se você chegar no final Todo mundo joga a arma no chão E vai pra porrada Sai da porrada É, sai da porrada, mano Se chegar no final, né Você entendeu, velho Eu tô com o Márcio aqui, ó Eu, eu, Márcio Eu tô contigo Eu tô aqui, ó Sou eu, sou eu Eu tô com o Márcio aqui, ó Caraca, aqui tá a hora, velho Eu tô, eu e o Gilson Eu tô subindo, hein Eu tô subindo com o Márcio aqui, ó Eu e o Gilson Eu e o Gilson Eu e o Gilson Eu sou eu, rapaziada Sou eu aqui, ó Sou eu aqui, ó Caralho, tamanho integral, hein Tem cara aqui na catedral na direita, aqui, ó Aqui, ó Ó, tem um velho no castelo, ó Ó, pra vocês ficam tirando Eu vou olhar a porta aqui, ó Eu vou olhar a porta aqui Quem tá na frente aqui? Quem tá na frente aqui? Ah, não vai pra frente dos snipers, não, velho Vem pra cá, pô Pessoal Pois é Pessoal Escuta, escuta Escuta, escuta, escuta Ó, tem um cara lá em cima, ó Vamos ficar aqui, vamos ficar É, essa aqui permite o top, ó A frente aí, olha a frente aí Quem for do time pula Deita, 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 deita Deita, deita Todo mundo bem Todo mundo bem Sente, carvalho Já avisei que vai dar merda isso Nascimento Ordem estão lá Todo mundo deita, todo mundo deita Vamos, vamos lá Vamos lá Vai pra frente aqui, ó Tem, tem, tem Colete Não, tem placa Tem placa, né Vamos se posicionando aqui, ó Vamos se posicionando aqui, ó É Aqui, ó A gente fica aqui A gente fica aqui, ó Tinha um monte de cara aí na frente, gente Eu tô aqui, eu tô aqui, ó Bola, Grimm, vem pra cá, Grimm Beleza Vamos ficar nessa aqui, ó Aí, aí, aí Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Eu tô aqui no cantinho, né, rapaz Não atira em mim, não E o que é esse aqui? A baixa, o castigão vai na sua área Ah, boa, boa, boa Tô deitado aqui no cantinho Não atira, não Tinha, tira Rau, rau, rau ali, gente Tinha gente aqui, viu O rosto, o rosto O rosto Ó, tem time aqui, ó Cobrando catch aqui, ó Caraca, que da hora, velho Ó, tem um cara aqui, ó No castelo ali, no verde Do lado direito, no verde No castelo Eu tô aqui, ó Eu tô vigiando a retaguarda de uma ação aqui, ó Ó, tem um cara ali, ó Tem um cara aqui, ó Mas ele já levantou de novo Mano, tem que gravar Eu vou gravar essa parada É doido, né É o Nildo, é o Nildo Ó, fechou, rapaziada Fechou aqui na frente, mano Ó, o cara continua ali, ó Eu tô aqui no moro aqui, ó Tô aqui no moro aqui, ó É, tá bom Abaixa-te, abaixa-te E ali, ó Ali atrás, tá cheio de... Tá virando a delegacia aí, ó A delegacia, ó Ó, cuidado é que eu vou passar Vou passar, vou passar na frente Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá subindo, tá subindo atrás de vocês Tá subindo, tá subindo atrás de vocês É melhor seguir pra zona ficou Aqui na água, na água Tô tudo na água aí, ó Na água aqui, ó Errou bem Errou bem Errou bem Tô tudo na água aí Boa Boa, boa time Boa Marcão Boa time Boa grupo Boa grupo Ó, se sobrar só... Não Na água, na água Na água, na água Na água Na água Agora solta as armas aí, pô Solta as armas Solta as armas É só nós Solta as armas Soltei as armas Soltei as armas Vou trazer o gringo aqui Já Já Vamos, vamos, vamos Cabela Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe Eu trouxe, eu trouxe Eu trouxe, eu trouxe Vamos, vamos Hey, Adriana Hey, transparente Hey, é alguém tardinho Vamos aí Mete a porrada, met a porrada Mete a porrada aí, gringo Mete i ann arredo . Minha mãe do céu! . . . . . . . Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Curios. Boa noite, boa noite. Merda! É bom! Ah! 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 Perdemos! Cara, eles estão doendo! Eles estão doendo! Parece que todo mundo foi livre! Esse Kenny é safado, pegou a arma! Ah! Ah! Pode ser certeza de que todo mundo foi denunciado, com certeza! Que ideia de quem, mano! Que ideia de quem, mano! Deu a voz com uma serva! Ah! Oi! Gravei mesmo! Tchau, tchau.